O que verdadeiramente é o despertar da consciência? Eu estou desperto? Será que nós que estamos fazendo esse curso, nessas sessões, nós estamos fazendo isso porque nós estamos despertos? Será que é por isso? E a resposta que eu vou dar é a seguinte. Nós estamos todos no mesmo objetivo, mas cada um de nós está num nível de despertar. E às vezes o nível de um despertar, de alguém que está desperto num certo aspecto da vida, ele está bem desperto no aspecto e dormindo no outro. Enquanto outra pessoa está bem desperta neste outro aspecto e dormindo nesse. Ou desperta em vários. Porque o despertar da consciência, ele não é um único aspecto, ele não é um único ponto. Ele compreende vários tópicos da nossa vida, da nossa essência, do nosso eu, dos nossos corpos, na nossa consciência. São infinitos aspectos diferentes que compreendem esse despertar. Então o despertar são vários degraus, são vários níveis. Quando eu... Eu acho que vocês vão começar a perceber isso agora, que vocês estão mais interessados no despertar e vocês vão começar a despertar cada vez mais. Eu não tenho dúvida disso. Vocês vão lembrar desse exemplo que eu vou dar agora. Nós vamos falar hoje, por exemplo, de um, dois tópicos que nós vamos discutir. E o despertar da consciência é como uma cebola. É como uma cebola. Por que uma cebola? Você olha a cebola e você compra no supermercado e você acha que você entendeu ela, né? Você cheirou. Você olha a cebola, já te explicaram para que ela serve. E você basicamente acredita que aquilo é tudo que existe, né? Só que de repente você chega em casa e você descobre que você consegue tirar a casca dela. E você tira aquela casca de fora e vê a cebola por dentro. E aí que você tem um despertar de consciência que você fala assim, Poxa, eu achava que sabia tudo sobre uma cebola. Mas agora eu descobri que não. Que essa casca, ela é mais fina, ela está por fora, ela é diferente. E por dentro, a cebola é assim. Ela é lisa. Ela tem um cheiro ainda mais forte. Ela é bonita. Ela tem uma coloração diferente. E aí você tem um despertar da consciência e você pensa assim, Poxa, e eu achava que a cebola era aquela que eu via com aquela casca. Só que acontece que depois que você acha que você tem certeza que você conhece a cebola, você descobre, você continuando trabalhando o despertar da consciência, você descobre que tem outra casca. E quando você tira essa outra casca, você descobre uma nova casca embaixo. Uma casca totalmente nova. E você fala, Poxa, eu nunca imaginei que tivesse essa casca aqui dentro. Que aquilo que eu acreditava era uma casca ainda. E que tem outra coisa aqui dentro. E aí você entende essa outra coisa lá dentro. Você domina aquilo. E você se sente superior. Porque você fala, eu domino a cebola. Eu não dominava na primeira casca, na segunda casca, mas agora eu domino. E de repente, você descobre que tem uma terceira casca. E aí, tudo aquilo que você acreditava sobre a cebola, na casca anterior, morreu. E você descobre a cebola de forma mais profunda ainda. De uma forma maior. De uma forma mais, né? Rica. E o despertar da consciência é isso. Às vezes, a gente fala de um tópico. Então, por exemplo, hoje nós vamos falar do mundo mental. Vamos falar bastante disso. E vamos discutir. E aí, uma pessoa fala assim, Poxa, eu nunca pensei nisso. Eu já pensei nisso. Entendi o que é o mundo mental. Mas tenha certeza. Se você continuar estudando, trabalhando, pensando, filosofando, meditando. Daqui a pouco, você vai falar, Peraí. O mundo mental tem uma outra casca. E aí, você vai descobrir uma outra, e você vai descobrir uma outra, e você vai descobrir uma outra. E você vai perceber que todos os tópicos da nossa vida, nós temos vários níveis de despertar da consciência. Por isso que é difícil falar onde estamos. Mas agora, nunca podemos nos acomodar. E o que nós não estamos fazendo aqui, nenhum de nós está fazendo aqui, é se acomodar e acreditar. Não, aquela primeira casca, não precisa nem me mostrar a primeira casca da cebola. Já me contaram o que é uma cebola, eu não preciso mais nem saber sobre ela. Porque, aí sim, nós vamos estar dormindo e vamos estar acreditando na história dos outros. Vamos estar acreditando que os outros acreditam sobre cebola. E não naquilo que a gente vivenciou, não naquilo que a gente conheceu, e não efetivamente sabendo o que é o seu sabor, a sua cor, o seu tamanho, a sua textura, a sua umidade, e assim por diante. Uma outra analogia que é interessante, aquela analogia de alguém que mora numa casa, mas nunca viu o teto da casa. E um dia sobe numa árvore, vê o teto da casa, e descobre que tem um círculo amarelo em cima da casa. Que ele nunca imaginou que tivesse um círculo amarelo em cima da casa. Então ele tem uma consciência que ele nunca teve, por quê? Porque ele subiu um nível a mais. Mas de repente ele sobe na montanha, e ele descobre que além da casa tem um caminho que ele não conhecia. Olha, tem um caminho lá à distância, nunca tinha visto. E por que ele sabe agora? Porque agora ele está num nível mais alto, agora ele já pode enxergar o caminho. De repente ele sobe numa montanha mais alta, ou sobe num avião, e descobre que o mar está logo atrás da montanha. E ele sequer sabia que morava perto do mar. Então, a consciência é isso, gente. A consciência é isso. Quanto mais a gente sobe, mais de cima a gente enxerga as coisas. E quanto mais de cima a gente enxerga as coisas, mais a gente consegue entender a nossa vida. Entender por que eu estou passando por isso. Ah, estou passando por isso porque aqui tem um mar, aqui tem um caminho, aqui tem uma pessoa que está andando pra lá, tem outra vindo pra cá, porque o vento está batendo nessa direção, nessa velocidade, porque ali tem uma floresta, porque ali tem um lago com umidade. Ou seja, você começa a colher uma série de informações sobre o seu ambiente, e com essas informações que são a consciência, é o despertar, são parte do despertar da consciência, vão fazer com que a sua conclusão final seja muito mais iluminada, seja muito maior, seja muito mais nobre do que aquela que você tinha quando você nem sabia que tinha um círculo amarelo em cima da casa. E o problema é que hoje, 99% da população humana não sabe que tem um círculo amarelo em cima da casa e quer entender por que sua casa é quente, por que ela passa calor dentro de casa, quer entender por que passa sede, quer entender por que não tem um lago perto, quer entender um monte de coisas sem jamais, sem de fato jamais ter saído de casa, sem de fato jamais ter buscado as informações necessárias. E é isso que a gente vai fazer aqui.